Meu fingimento de Buckham, versão de Haroldo Barbosa. Não conto meu mal a ninguém, eu sei gargalhar chorando, meu mundo é uma farsa cruel, viver em ti é meu drama real, é o único bem desse mal, fingir é dizer que não posso mais, fingir é esconder, isso dorme tão mais, meu nome é notar que espelho, é velho que escondo a sorrir, se ali eu vou, é pra ver o que sou, então não resisto porque preciso chorar por você, fingir é dizer que não posso mais, fingir é esconder, isso dorme tão mais, meu nome é notar que espelho, é velho que escondo a sorrir, se ali eu vou, é pra ver o que sou, então não resisto porque preciso chorar por você. Amém.